Um motociclista de 23 anos morreu após sofrer um grave acidente na cidade de Picos. O repórter Danilo Eliezer traz as informações. Danilo, não é danado esse Danilo, tu é doido, ele não para não. Uma das máquinas de fazer matéria da Antena 10, na tela do pancadão, na tela do campeão, na máquina de fazer audiência. Balanço geral! Mais um acidente com vítima fatal foi registrado em Picos. Dessa vez, a vítima foi um jovem identificado como Alan Ícaro Ferreira Souza, de 23 anos. Ele era filho de um empresário bastante conhecido na região, no setor de autopeças. Inclusive, o filho que foi vítima do acidente havia se formado em abril deste ano em engenharia mecânica, o mesmo ramo de atuação do pai. De acordo com informações preliminares, o acidente ocorreu por volta das 23 horas, a cerca de 150 metros da casa dos pais dele. O jovem pilotava uma motocicleta de alta cilindrada na PI-238, que interliga os municípios de Picos, a Bocaina. Quando, em certo momento, na altura do bairro Ipoeiras, o jovem acabou colidindo com a lateral de uma caminhonete modelo Hilux. O impacto foi tão violento que o jovem foi arremessado e a motocicleta ficou bastante danificada. O SAMU ainda foi acionado para atender a ocorrência, mas chegando ao local, o jovem já estava sem vida. A polícia agora investiga para entender as causas do acidente. Até o fechamento dessa matéria, nós não obtivemos informações sobre o motorista da caminhonete. Por enquanto, essas são as informações. Danilo Eliezer para a TV Antena 10. A polícia agora investiga para a TV Antena 10.